Seu Francisco já teve dengue. O ajudante de pedreiro lembra bem os sintomas da doença. Senti dor de cabeça, febre alta, não comia bem. Não é muito bom não, sintoma. A dengue é transmitida através da picada de um mosquito, o Aedes aegypti. Para combater esse inimigo da saúde pública, é preciso evitar que ele se reproduza. Recipientes que acumulem água limpa e parada são verdadeiros criatórios do mosquito. Além da dengue, o Aedes aegypti pode transmitir outra doença, o Zika vírus. Os sintomas costumam surgir 10 dias após a picada do mosquito. Dor nas articulações e músculos, conjuntivite e manchas avermelhadas na pele, além de outros sintomas. Este estudante disse não conhecer muito sobre Zika vírus, mas está atento às formas de combate ao mosquito transmissor. A melhor maneira de combater o Zika vírus é impedir a reprodução do Aedes aegypti. E isso pode ser feito através de medidas simples. Os pneus eu furto tudo e a gente tira a água e vira. Você faz a sua parte, né? Sou. Apesar do mosquito. Apesar do mosquito. Apesar do mosquito. Obrigado.